A cerimônia foi realizada no 3º Batalhão de Polícia Militar em Pato Branco. O deputado Guto Silva, chefe da Casa Civil, representou o Governo do Estado. Também participaram autoridades do setor de segurança, como o comandante-geral da Polícia Rodoviária Estadual, Tenente-Coronel Olavo Vianney Francisquete Nunes, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, Coronel Samuel Prestes, e o comandante das regiões oeste e sudoeste da Polícia Militar, Tenente-Coronel Ramos. Foram entregues ao todo 18 veículos, 7 viaturas para o DPEM, Departamento Penitenciário, 2 delas para Pato Branco e 5 para Francisco Beltrão, 8 viaturas caminhonetes, 7 para a Polícia Rodoviária Estadual e 1 para o 3º Batalhão, e 3 para o Corpo de Bombeiros, o caminhão que custou cerca de R$ 1 milhão para Pato Branco, e 2 ambulâncias, uma para Palmas e a outra para Francisco Beltrão. Tenente-Coronel Samuel Prestes disse que os veículos são retorno da contribuição do cidadão. Para nós é uma satisfação poder devolver à comunidade o que é arrecadado, na verdade. Essas viaturas e todas essas outras de todo o Estado foram adquiridas através das taxas de vistorias, de licenciamento e de análise de projeto, aquelas da prevenção que é executada pelo Corpo de Bombeiros. Esta verba, dessas taxas, estão retornando agora em equipamentos que serão bem utilizados pelos nossos profissionais em prol da comunidade. As caminhonetes para a Polícia Rodoviária Estadual vieram com muitos equipamentos. Essas viaturas vêm equipadas com guincho. Esse guincho vai possibilitar ao policial que tome as providências no local para a desobstrução de uma via que eventualmente esteja com retenção de fluxo, no caso de um acidente ou uma queda de uma árvore. Então ela vai possibilitar isso. São viaturas georreferenciadas também. Existe uma adaptação em toda a parte elétrica dessa viatura. Todo mundo acompanhou aquele acidente lá na BR-277. O problema da sinalização, o problema da visibilidade. Ela vem com uma adaptação na parte elétrica com dois chicotes e duas baterias. Ela vai possibilitar esse carro ficar num local de acidente por 10, 12 horas sem comprometer o sistema de partida. Ela vem com adaptação também na caçamba para transporte de carga, para carregar uma motocicleta, vem com ganchos especiais, vem os equipamentos para resgate. Então é uma viatura adaptada para o serviço policial. Para a Polícia Militar, viaturas são indispensáveis para prestar um bom serviço. É uma atividade estressante para o policial. Ele não pode ficar se preocupando se a viatura vai funcionar, se não vai funcionar, se vai ter segurança, não vai ter segurança. Então equipamentos novos, como viaturas novas, isso sim dá um ânimo para o policial militar efetivamente trabalhar pela comunidade, ficar preocupado em atender as ocorrências, chegar de forma rápida, com segurança. E isso que vem, é dar um principal incentivo aos nossos policiais militares aqui da região oeste e sudoeste. Segurança pública não se faz só com discurso, precisa de investimento pesado. Então nós estamos buscando ampliar esses investimentos. E eu destacaria aqui a Polícia Rodoviária Estadual, que são importantes equipamentos para poder fazer esse combate aqui, sobretudo na região de fronteira, na questão do tráfico, porque nesse momento de pandemia, com a crise econômica, com o desemprego, nós percebemos aí, sobretudo nos próximos meses, que tem uma tendência forte de aumento de criminalidade. E esses equipamentos auxiliarão as nossas forças policiais para poder fazer esse bom combate. Então mais de 5 milhões de reais em investimentos aqui na região, que vão auxiliar as nossas forças policiais no combate à criminalidade para dar segurança à população.